Seguindo aqui, as festas juninas estão buando! E neste sábado tem arraial na Praça da Liberdade, aqui em BH. O repórter Azaf Alcântara foi conferir. Entramos em junho e a expectativa é pra quê, gente? Olha a música. Festa Junina, claro! Esse aqui é o segundo arraial do CCBB, no bairro Funcionários, região centro-sul da capital. E olha só, pertinho da Praça da Liberdade. Vou te fazer uma pergunta, Edmar. Gosta de festa junina? Ou você gosta mais é de comer? Você gosta de tudo, né? Bora curtir, então? Partiu! Vamos ver como é que tá a decoração, como é que tá a comida, como é que tá tudo. Tchau! Eu tô de olho aí na comida, é claro, né? Já tô com o meu cachorro quente aqui, ó. Olha só, o evento começou nesta quinta-feira e vai até domingo. É a segunda edição. Vou conversar aqui agora com a Gislane Tanaka, que é a gerente do CCBB BH. Que evento bom, hein, menina? É, a gente aí celebrando essa tradição popular tão bonita que são as festas juninas, né? E aí estamos partindo a nossa segunda arraial já. Se é a segunda, é porque o primeiro deu muito sucesso. Foi, foi. A gente teve uma ótima adesão de público, muita gente que normalmente não frequenta o CCBB. Veio por conta da festa junina, conheceu o espaço, nossa programação. Então foi tão bom que a gente quis fazer de novo esse ano. Eu acho que você, em casa, também deve gostar. Sabe do que mesmo? É da comida. Eu já tô aqui perdido, ó. Pra lá é cachorro quente, milho verde, pão de queijo. Pra cá, tropeira e caldo, doces, bebidas, churrasquinho. O que é que eu escolho aqui, gente? Eu acho que vou de tudo, né, não? Eu vou de tudo, não tô nem aí. Vamos ver, vamos ver o que tem de comida aqui, ó. Ah, esse casal aqui foi de cachorro quente. Já pra abrir o dia, né? Ah, tem que ser café da manhã com cachorro quente, aí é bom. E são vários ambientes super decorados, temáticos, olha só que bonito. Claro que festa junina, né? Muita cor, muita banderola. E também a criançada. Já que a gente tá falando que é uma festa pra toda a família, a criançada pode se divertir aqui, ó. Deixa eu tentar, será que eu consigo? Como é que é? Eu vou ganhar o que, será? Como é que chama isso aqui, gente? Argola. Argola. É no pintinho ali? Vamos ver, hein? A expectativa. Ó, quase, mais uma, só mais uma. Não, não é pra mim, não. Se eu acertasse, eu ia ganhar o que? Ia ganhar um brinde. Qual brinde? Surpresa. Ah, surpresa. É, ó, muitas coisas. Pescaria também, claro, tem que ter, né, gente? Chama a galera pra pescaria aí. Vambora, pessoal. Vem aqui pra nossa alaia. Pescaria é bom demais aqui, senhor. Partiu pescar. Eu não vou me atrever, não. Eu sou mais de contar caso do que pescar. Será? Eita. Eu vou de peixe laranja aqui, ó. Gente, eu tenho, eu tremo. Não consigo, não. Vamos ver. No final dá tudo certo. Ó. Ó. Eee, pesquei. Vou ganhar o quê? Agora você escolhe seu brinde. O que você quer ganhar? Tem estalinho. Estalinho? Estalinho, é. Eu gosto da muvuca, da confusão, da barulheira. É isso aí Obrigado, gente O Bernardo já tá aqui ansioso pra brincar, né, mãe? O que você já olhou ali, Bernardo? A pescaria, a argola Tem um palhaço E uns peixinhos E aqui Ah, isso aqui é de encaixar lá, ó E ganha brinde, viu? Vai tentar? Vai tentar, mãe? Vamos Feça a Juliana Vaz Parte, né? Ele tem quantos anos? Quatro Quem que é esse garotão aqui? Esse é o João Otávio Seu filho? Meu filho Quantos anos? Três anos Eu acho que eu ficaria perdido se eu tivesse filho Que eu não sei se eu ia na barraquinha de comer Mas tem que dar atenção pra criança nas brincadeiras, né, não? Claro, claro Como é que vocês se dividem aí? Ah, a gente divide as tarefas Uma, ela vai uma hora na brincadeira A gente vai na comida Revesa, uai? Revesa um pouco, né? E festa junina é bom, né, gente? É ótimo, é ótimo Maravilhoso, bem típico de Minas Gerais, né? Hoje vai até que horas? Vai até as 20h30 Pra quem não vai curtir hoje Mas quer curtir amanhã com toda a família Abre que horas? Às 11h E vai até que horas? Até as 8h30 também, dá Então dá tempo, né, Gislane? Convida o povo, então, o público Pode vir pro CCBB Festa Junina, nosso arraial Já que eu e Edmar somos do Team Comida Bora! Pera aí, pera aí, Edmar Vou te falar se tá bom, tá? Olha o torresmin, gente, ó Ó, vamos aproveitar mais, Edmar? Depois disso tem doce Bora! Estão servidos? Bora pro Team Arraial, gente Tchau! Bom sábado! Tchau! 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 Tchau!